Zuman's Play Tem uma polícia, tem uma polícia bem ali atrás O que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu estou assaltando alguém Quer ver? Vou bular com alguém Não, vem aqui embaixo, para o policial passar vocês falam assim Socorro a polícia, cartelha assaltando Ai, tá ligado? Polícia! Isso, isso, vai, vai Alguns momentos depois Ah, pô, tá assaltando gente pra cacete aqui, hein Ah, ela tá vindo É, eu assalto mesmo, vai, 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 vai Passa tudo, passa tudo, vai Vai, 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 vai Quero saber não Poxa, a polícia passando nem ligou, velho Chama a polícia, chama a polícia Chama a polícia, chama a polícia Fica ali na frente, fica lá na frente Não, 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 tô no meio da assalta aqui, pô É um assalto fake, mas é um assalto Com certeza Um monte de PM aqui, quando a gente não quer ser abordado É abordado toda hora Ah, é, é, não sei o que, rapaz Vai, 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 passa tudo, vai, vai, vai Quero saber não, quero saber não Vai,... Vai, vai, procuro sim A cerca- Ah, eles vimeram, eles vineram Eles vineram O cara, não alcantar você O que? O Rodrigo Madame A polícia lhe, doida Bandido tentando me assa... aí, é foda o cara... Uma hora depois Vai, vai, sai do carro aí, pô Finge que eu tô te assaltando Vem aqui, vem aqui, vem aqui Finge que eu tô assaltando, finge que eu tô assaltando Não tá que deu certo o outro Vai, 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 vai Uma arma na mão Levantou a mão aí, eu te perdi Bora, bora Aí fodeu, aí fodeu Estragaram tudo, estragou tudo Vou fazer um assalto fake, fui assaltado Errou, errou fio Calma, calma, calma Não tira não, tira não Glória a Deus Aí polícia, aí polícia, aqui ó Aí polícia, aí, aí Boa polícia, boa, pega ele Pega ele Aí, 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 tiro É tiro, é tiro Aí, aí Ufa, o policial me salvou Fui assaltar e tava, fui assaltado Quer dizer, fui quase assaltado, né Tá bom Não é eu não, policial, não é eu não Não é eu não, pô Complicou Eu não tô fugindo não, policial Olha lá, o cara não tava me assaltando O cara não tava me assaltando Não, policial, não era eu não, policial Nossa mãe, agora fodeu Tem testemunho Cadê? Chama esse cara lá, pô Chama esse cara lá Ó, ó, deixa eu te explicar Deixa eu te explicar Cadê o cara de branco? Vem aqui, o cara de branco Vem aqui Oh, de branco ali Ó Blusa preto com os negócio verde Blusa, tentou dar fuga em algum de vocês, né Ai, deu como positivo aqui, hein Oxi O que cara aqui não é daquele Yotoba Yotoba, ó Já é, bifurco Tem esse gato Tem o taba aqui não Pode falar, pode falar Pode, pode Volta aí, ó Agora é fuga Agora é fuga Opa Ihhh Ó a treta Vai cidadão, encosta Vai cidadão Vai cidadão, encosta Isso é incrível Vambora, vambora Encostar não vai encostar não Tá as duas vindo atrás ali agora, véi Vai cidadão, encosta A porta Cidadão, cidadão Pega a porta Vai cidadão, cidadão Vai cidadão, cidadão Vai pegar os humanos não Opa 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 Eu sabia que ele ia fechar a esquerda Ai, 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 muiu Ihhh, muiu, 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 muiu Uia Uia, deu pra sair, véi Nossa, mano Glória a Deus Caraca, véi Achei que eu não consigo sair, mano Já gerei Ih, já, já perdi Goods Ainda bem que deu bom Achei que eles tentaram roubar Opa Que é muito Opa Ai Opa Ixi Eita Ai, ai, calma, policial Ai, ai, ai Nossa, calma Tomou na jabirac Minhas costas Ai Aqui é a polícia civil Vai Para esse teu jeitinho Sendo tão estrafial Mudou a minha vida Sem você não é legal E o vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Levantar a moia Ô, policial Eu não vi pro retrovisor Que você estava atrás, policial Ah, é É Essa bike aí É minha É minha Quer comprar? Vou pegar Vou pegar Os urnas Os urnas Os urnas Play Uh Vou denunciar Vem mais pra cá Vem mais pra cá Vem mais pra cá Chama a polícia aí Chama a polícia aí E lá vamos nós Fazer isso aqui de novo, rapaziada Porque o tempo se passaram Eu fui solto E eu preciso ter motivo Para os caras virem atrás agora Senão os caras virem não Ó, chama a polícia aí Independente da polícia morrer É a verdade? Chama a polícia Chama a polícia Vai, 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 vai Vai, 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 vai Passa tudo, passa tudo Passa tudo Passa tudo Passa tudo Passa tudo Quero nem saber Quero nem saber Vai, vai, vai Passa tudo Vai, vai Passa o dinheiro Passa o dinheiro Passa o dinheiro Vai, vai, vai Deixa eu por esse aqui Olha por esse vinho aqui Ué Olha por esse vinho Já pera aí, rapaz Em mim, já Não entendi foi nada E aí a força tática veio, é assim que é bom, aprenda como chamar a atenção de influência de bye rapaziada, agora eu vou meter fuga, vou meter fuga, igual fiquei nervoso. Estou ficando nervoso. Ele vai passar pra direita aqui, eu vou passar pra aqui. Ele vai passar pra direita aqui, eu vou passar pra aqui. Vai pra lá que eu vou pra cá. Vamos pra aqui, vou voltar porque eu acho que ele vai atrás aqui, entendeu? Rapaziada, deu um problema aqui no Discord do BMR. O cara acabou excluindo umas pães de gente lá, mais de 10 mil pessoas, mano. Então rapaziada, o link vai tá na descrição, entra de novo no Discord do BMR, beleza? Brasil Mundo Real, que é o servidor que eu jogo, que eu sou fixo. Aqui tá o servidor, tá dividido em 3, servidor 1, servidor 2, servidor 3. Então rapaziada, entra lá, porque provavelmente se você tava lá, você não tá mais, tem só 4 mil membros agora. O cara acabou expulsando todo mundo lá. E assim rapaziada, entra no Discord novamente, vai tá na descrição, beleza? E vai tá no link dos comentários, primeiro comentário fixado aí. Então entra novamente no Discord do BMR, beleza? Pra dar uma força pra nós, recuperar os membros que tava. Tamo junto rapaziada, valeu, valeu.